No Tag de Volta e Curizada vamos para mais um vídeo, estou partindo agora para a Arena 4 e 10. Antes de começar esse vídeo, que é o vídeo sobre Grêmio e Chapecoense, primeira partida na Série B na Arena, o nosso primeiro jogo como mandante, nosso primeiro jogo em casa. E antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se você não conhece ainda, pelo amor de Deus, esse aplicativo te proporciona muitas coisas. Vocês podem ver aí a tabela dos campeonatos, seja o Brasileirão Série A, Série B, da Copa do Brasil, Matamata, cara, de tudo. Até nos campeonatos europeus tem tudo lá. E obviamente fica sempre antenado aí nas notícias do futebol. Então baixe agora, tanto para Android como para iPhone, pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, é só botar a câmera do seu celular ali, ou então clica no link que vai estar aqui na descrição, vai lá, baixa aí e aproveita o OneFootball. Por exemplo, aí então eu vou lá, estou partindo para a Arena do Grêmio, o dia hoje está meio nublado, está meio friozinho. Vamos ver como é que vai ser o jogo hoje. Pelo que eu vi, até o momento, até o atual momento tem uns 12, 13 mil ingressos vendidos. A expectativa é que chegue perto dos 20 mil. Eu chuto uns 17, 18, mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa primeira partida do Grêmio em casa na Série B, como é que vai ser o apoio da torcida, como é que vai ser o time em campo, que eu estou muito ansioso para ver. Inclusive tem um jogador que eu quero muito ver estrear hoje no profissional, que é o Kevin Quejada. ele é colombiano, se eu não me engano, se eu não me engano, é colombiano, e é um jogador muito promissor aí que o Grêmio pode usufruir aí nessa Série B. Vamos lá. Tu tem uma ideia da série? Notag, tua nova websérie já tem nome, vai começar hoje e se chama Remontada. É Retomada? Não, a remontada, a remontada, o Grêmio vai voltar para A contigo no comando, é tu que vai subir o Grêmio. Vamos ser campeão. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pode gravar. E hoje vai ser quanto? Ah, hoje 2x0, né? 2x0. Ah, não. Vamos, Raul, tem o palpite para hoje. Não tem palpite, cara. Que supera para a temporada na Série B. Não tem palpite, cara. Não tem palpite. Eu falei que eu não vinha. Nunca tem palpite. Nunca eu tenho, né, mano? Eu falei que não vinha, mas eu estou aqui de novo. Eu não tenho palpite, cara. Não dou palpite. Eu não vou dar palpite, porque o último é o Grêmio rebaixado. Então deixa assim. Não, o último não foi o Grêmio rebaixado. Pode sim. Foi do campeão, mano. O campeão do calchão. Não, o último jogo que eu vim, não é que dê palpite. Ah, tem o Calcifio. Aí, Matheus. Olha, o palpite eu acho que vai ser 2x0, mas a certeza é que a gente vai passar trabalho, vai ser muito humilhado esse ano, vai ser uma trabalheira desgraçada. Série B é difícil. Vim em jogo sexta e segunda é complicado, mas o Grêmio vai ser campeão da Série B. Hoje vai ser 2x0, um jogo difícil, encurnado. O Chapecoense não é pequeno, é um time de Série A também. Mas a gente vai ganhar de 2x0. E saindo daqui, a gente vai tomar uma serva aí. É, isso aí. Mário Godói, Rádio Pachona. Fala aí, meu querido, tá reserva pro jogo de hoje. O que que tu acha? Ô, meu, eu vou falar... Eu vou junto com o teu brother ali, que falou, ó, o Grêmio vai voltar pra Série A. E a galera que te cornetou vai ter que bater palma pra ti, mano. É, pra nós. Pra nós. Pra ti, é pra ti. Tem um palpite pra o quê? Tá fazendo de gracinha. Vem comigo, vem comigo. Vou te fazer uma piada pra nós. Quer uma piada? Quer uma piada? Tu quer uma piada? Meu palpite pra hoje? Isso. E pra... Então, o que tu espera pro ano? Cara, seguinte, assim, ó, olha só. Grêmio 2x0, tá? Pra começar, Grêmio 2x0. Qualquer coisa pro ano vai ser uma alavanca pra ti. Pra nós. Pra nós. Porque meteram aqui pra... Meteram aqui, ó. Ai! O Super Grêmio tá demais. E cadê o Medina? É, então... Cadê? É, eles estão nos zoando, estão nos criticando, mas e eles, mano? Meu, não vai ter jeito. Olha só, vou lá no olho da câmera, é o seguinte, ó. No olho da câmera, ó. Grêmio 2x0 hoje na Chapecoense. Segunda rodada do Brasileirão, Série B. E o Inter cai fácil na Série A. É a gente subindo, eles descendo. E não vai ter jeito. O Grêmio ainda é e sempre vai ser o maior dessa região. Com certeza. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Brula, seu palpite pra hoje? Hoje, Grêmio 3x0 contra a Chapecoense. Ó, mais um dinerista. Ruma o acesso à Série A e eles caindo cada vez mais. Isso seria maravilhoso, né? Quer dar a sua palpite? Palpite é 2x0 pro Grêmio hoje pra dar moral e seguir firme na B. É, isso aí, boa. Olha a sua palpite, né? 2x0 pra nós hoje. 2x0? 2x0 e tá de boas. Ah, meu, importante é o 2x0. Casar, até o Breno tem que fazer gol, né? Pode ter conta. Conta, não interessa, meu. Tá bom, é isso aí, mano. Olha o tag, olha só um minutinho, olha aqui, ó. Fala aí, fala aí. Tá vindo o pajé lá pra ajudar o cacique. Pode dar uma dança da chuva. Tá dança da chuva. Mais uma homenagem. Há quatro dias do Dia do Índio, Demite, cacique. Que beleza, hein? Mais uma homenagem, hein? Mais uma homenagem. 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 Para, meu. No tag, turista. Ah, para, meu. Olha quem ficou gravado. Olha quem ficou filmando. Esse é o último. Não deu, meu? Esse aí é do ponto de Ipiranga. Ah, meu, meu. Ó, tá chupando bala. É que bom. É sério, cara? Olha, é sério, tá filmando. Pô, você é gravado aí, olha essa fila aí atrás, meu. É que o cara vem sempre, né? Quem é turista? Quem é turista, Raul? Quem é turista? Ah, tem muitos ingressos, né? Turista, ontário, turista. Obrigado, com carinho. Agradeço o carinho. Já dá. 15 minutos e 36 segundos do primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0. Entramos agora no jogo. Quase o gol do Grêmio. Vamos lá. A gente vai sair com os três pontos hoje. 4 a 0. O que é que é isso? Vamos falar do teu palpite. Fica no jogo de hoje, mano. 4 a 0. 4 a 0. Tamo junto. Vai fazer aplausos no final do primeiro tempo, ridículo, o Grêmio jogando parece que está fora de casa, parece que está com o time todo desfalcado, horrível, horrível esse primeiro tempo, mas agora a torcida canta e apoia. Mas cara, o Grêmio com três volantes é inadmissível, o Rodrigo na lateral, tendo o Edilson ali, é inadmissível a gente estar desse jeito, vamos meu, está confiante no jogo de hoje, está horrível, mas pelo menos três pontinhos tem que vir, vai dar, vai dar, vai dar, certo, é isso aí, é isso aí, já tem gente confiante, ainda dá para acreditar nesses três pontos, mas cara, é inacreditável o Grêmio desse jeito contra o Chapecoense jogando em casa em uma Série B. Muitos, e aí o teu nome, a cidade de onde tu mora e o teu palpite para o jogo de hoje? Cara, meu nome é Felipe, sou de Camacuã e eu acho que ainda dá para o Grêmio reverter esse jogo aí, acho que vai ficar 2x0. 2x0? 2x0. Então acho que quem vai fazer o gol aí hoje? Eu acho que vai fazer primeiro o Elias, cara, não sei, eu acho que o Lucas Silva vai marcar nos pênaltos. O Lucas Silva, beleza, tamo junto, valeu aí. Quer dizer teu nome aí, mano, do palpite? O João Vitor de Camacuã, 1x0 para o Grêmio hoje. Pode crer, mano, quem vai fazer o teu gol hoje? O Elias. O Elias também, tamo junto, valeu. Para te ver, ganha! Para te ver, ganha! Boa, 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 boa! Se forou! Hoje eu vim te apoiar! Para te ver, campeão! Para te ver, ganha! Boa, 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 boa! Hoje eu vim te apoiar! Boa, 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 boa! 13 minutos de jogo, 0x0. Vou ganhar a posta, Elias não fez merda nenhuma, jogador da Série B não fica caído no meio do jogo. 10 minutos de jogo não fica caído. Tem tempo ainda, hein, mano? Tem muito jogo ainda, vamo lá, vamo! Entrou Edilson no lugar de Rodrigues. Vamo lá, vamo ver a substituição que o Grêmio fez agora. Pode mudar o jogo, pode mudar o jogo. A reestreia de Edilson no Grêmio, vamo lá, vamo lá. Vamo ver que vai aparecer no telão agora as substituições que o Grêmio fez. Vamo lá. Para te ver, ganha! Vamo lá, vamo lá. Saiu, deixa eu até confirmar, vai aparecer no telão agora. Não, saiu, saiu o Rodrigues para a entrada do Edilson e saiu o Elias para a entrada do Ricardinho. Eu gostei da substituição, eu gostei. Eu acho que o Ricardinho vai dar um sangue novo pro time e o Edilson vai aumentar a qualidade técnica do time ali pelo lado direito. Que o Rodrigues estava, mano, horrível, não conseguia nem dominar uma bola direito, mano. Sério, o Rodrigues estava horrível. 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 Público total hoje, 23.500 o total, né? Pagante 22, 21 e não pagante 1479. Acabou de entrar agora o Gabriel Silva e o Gabriel Teixeira, que foi nomeado aí como Biel. Que eu já acho ridículo entrar com esse nome. Poderia ter sido como o Gabriel Teixeira, como ele era chamado lá no Fluminense. E saiu no Cassio e vai encampar. Vamos ver se dá uma mudada aí nesse meio de campo do Grêmio. Porque o time está todo fechado. Não, não pode. Mas Biel pode. Porra, é foda. É foda, né, mano? Então, colocaram Biel, mano. Mas vamos ver. Pelo menos esse cara joga a bola. Olha o Biel, olha o Biel. Pelo menos ele joga a bola. Pelo menos ele joga a bola. A bola no meu ovo. Vamos lá, mano. Vamos apoiar porque agora o Grêmio está ofensivo, mano. Gabriel Teixeira, Biel, Gabriel Silva. Não! Não! Meu Deus, cara. Que horror. Este jogo do Grêmio hoje está decepcionante. Estamos em quantos minutos? Acho que em 24 minutos. Zero a zero ainda. O jogo parece que não vai ser bom para o Grêmio. Zero a zero é horrível. É horrível. E ainda tem cabelo amarelo que nem o Matheus. Pelo amor de Deus. Cabelo amarelo que nem o Matheus ainda. Mas joga a bola. Joga a bola. Mas tem que mostrar alguma coisa no Grêmio, né? Estou filmando. Vai ser o gol. Vai ser o gol. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vamos, Dilson. Vamos, Dilson! Vamos, Dilson! Maita! Puta que pariu, mano. Puta que pariu, velho. Vamos ao Grêmio. Vamos! Biel, Biel! Vai tomar no c***, cara Que merda, velho Nossa, que merda, velho Vai tomar no c*** Vai tomar no c***, velho Pelo amor de Deus, cara 1 a 0, 30 minutos no segundo tempo Que merda, velho Agora entrou o Kevin Quejada no lugar do Bitello, mano Fala gurizada, tô terminando de editar o vídeo aqui agora Hoje é sábado, agora é 4h50 da tarde E sinceramente, cara Sinceramente Eu fico muito triste, velho Não só com o resultado O resultado não foi só triste que eu fiquei Eu fiquei bolado, puto Com ódio, com raiva Muito sentimento ruim, né Mas eu fico triste Por conta das pessoas, cara Que deposita o seu tempo O seu dinheiro Pra ir ver o Grêmio, né Numa segunda divisão Numa sexta-feira santa E ter que ver o Grêmio jogando dessa forma Ontem, mano Foi uma mistura de culpados Vem lá na direção Que já não é de ontem, né Vem também 12 jogadores que estavam em campo E vem do técnico Roger também Que demorou Primeiramente pra colocar o time mais ofensivo E depois que deixou o time ofensivo Começou a bagunçar Começou a socar atacante E o Grêmio não tinha nenhuma tática Não tinha um esquema tático formado, parece Era só atacante Começou a tocar Ou meio atacante ou atacante Era Gabriel Silva Era o Biel O Ricardinho O Quejada, mano Conseguiu queimar já o Quejada Na largada, mano Eu saí da arena E eu só via os caras falando Zoando, né O Quejada Ah, esse Quejada Ah, é o novo Chang Morales Ah, não sei o que Mas é ruim que dói E os caras chamando um ao outro de Quejada Como se estivesse Ofendendo, né Tipo, e aí seu Quejada E aí seu Quejada Mano Tipo assim Já queimou o cara na largada, tá ligado Ele é colombiano Ele tem, acho que é 19 anos Deixa eu até dar uma olhada Acho que tem 19 anos Isso, 19 anos, cara Jogador de 1,87 É alto Ele tem qualidade Claro, ele não é muito técnico, né Não é um cara driblador É centroavante Centroavante inato Ele é forte Faz bem a parede Só que Colocou ele num jogo que Tava horrível E aí acharam que o que? Que ele ia Deslanchar num jogo como esse Num jogo que o Grêmio Não tava criando nada Num jogo que Não chegava a bola Nos atacantes direito É incrível, cara Ontem deu tudo errado O Ferreira errou um gol também Na cara do goleiro Chutou em cima do goleiro Não quero criticar um ou outro Eu acho que foi o conjunto Jogo Barbosa Horrível Horrível defensivamente E ainda as vezes Ele pega a bola lá atrás Quer sair driblando Cara, é... Tá tudo errado no Grêmio Não tem um esquema, velho Parece que não tem um esquema Falavam que não tinha com o Renato Que o Roger ia arrumar isso Mas cara, não é o problema do treinador, velho Eu tô acreditando Não é só o treinador Os jogadores Não estão jogando pela camisa Não estão jogando pelo time Eles estão jogando Como um amontoado de jogadores Que, cara Só, tipo assim O treinador coloca E os jogadores estão Vou jogar Vou jogar e pronto Vou jogar a minha É azar do time Eu vou jogar por mim Eu vou fazer o meu... O meu... O meu melhor pra mim mesmo Pros meus vídeos Parece que é isso, entendeu? É inacreditável, cara Eu não quero gritar Eu não quero esbravejar aqui nesse vídeo Que não faz sentido Não faz sentido também Ficar gritando Ficar berrando Não vai mudar nada Se eu berrar ou não berrar aqui Mas eu só quero dizer Que eu tô muito insatisfeito, mano Muito insatisfeito E com medo, cara E com medo Do que pode acontecer Com o Grêmio nessa temporada A gente perdeu A Chapecoense Que era o time que a gente ganha Um dos únicos times Que a gente venceu Ano passado Na Série A E na Série B A gente perde Pra Chapecoense Em casa E a gente também empata Com a Ponte Preta Que não ganha Dois meses De alguém Então Cara E a Ponte Preta Caiu, né No Paulistão A Ponte Preta Foi rebaixada No Paulistão Cara Pra vocês Terem ideia É uma coisa Inacreditável Que tá acontecendo Com o Grêmio, velho Porque dinheiro tem Não dá pra dizer Que não Contratou Alguns jogadores Trouxe outros A gente tá com Alguns desfalques Mas não são tantos O lateral direito Rodrigo Ferreira Não sei porque Que não coloca Estão improvisando No Tonhão Cara O revezamento Tem que ser Edilson e Rodrigo Ferreira E ver quem vai sair melhor É isso Entendeu? É isso Não existe Não existe isso De De querer colocar O Tonhão Que é zagueiro Que ontem tava Horrível Não dominava Uma bola Direito Outra coisa O Elias não é Centrovante Cara No profissional Ele não joga Bem Centrovante Não joga Bem E por que Que insistem Em queimar Ele ali Por que Não dá pra entender Cara Não dá pra entender Sinceramente Não dá pra entender Por que Que o Grêmio Por que Que o Roger Insiste Em colocar o Elias Ali Tendo o Ricardinho É até o próprio Claro O Queijada Não tava jogando Né mano Eu sei Mas o Ricardinho Já jogou Era jogo pro Ricardinho Ele é centroavante Não tinha outro O Elkson E o Diego Não podia jogar Nessa partida Colocasse o Ricardinho Então cara Tentava então O Queijada Depois do segundo tempo Se o Grêmio Tivesse com um resultado Melhor Mas o Elias Joga pelos lados Não dá pra inventar Não dá pra inventar Não dá pra inventar Mas enfim Cara Eu quero dar os parabéns Pro pessoal Que viaja Horas Gasta seu dinheiro Gasta seu tempo Pra ir ver o Grêmio E É incrível Cara É incrível Que o pessoal Não abandona E é isso Que deve acontecer Não devemos Abandonar Jamais Quem puder ir Vá Ao estádio Principalmente Vocês Que moram Aqui pela região Né cara Metropolitana E tal Mano Pra nós Aqui é barbada Paga o ingresso E um Uber Ali já era Imagina o pessoal Que pega ônibus Vã Ou até O próprio O próprio carro E gasta com gasolina O tanto de tempo E o tanto de dinheiro Que gasta Pra ir ver o Grêmio Então vamos fazer A nossa parte Eu sei que a gente faz Ontem A torcida deu um show Contrariando O que o Roger disse Que o Roger Falou que a torcida Precisa empurrar Mas pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Como assim Precisa empurrar mais A gente tava empurrando Ele queria o que? Que a arena lotasse Num Grêmio Chapecoense Numa sexta-feira santa Não é assim Que funciona a coisa Não é assim Então né Gurizada Vamos Vamos ver O que que O que que o Grêmio vai Como é que vai reagir Nos próximos Jogos Ontem o Denis Abraão Foi mal demais Na entrevista Pegou e Comparou Guarani Com Palmeiras Trocou né Deu uma Deu uma Dispersada Na sua fala E Comparou aí Comparou não Trocou o nome Do Guarani Pelo Palmeiras E depois ele foi Se corrigir E ainda Mano Estragou mais ainda Falou Ah Ainda bem que é o Guarani Né gente Tipo Desmerecendo o time Do Guarani Coisa que não Precisava Não precisava Ter feito Isso aí dá munição Pro adversário Com certeza Dá munição Pro adversário É inacreditável É inacreditável O que acontece Com o Grêmio O que vem acontecendo Com o Grêmio Não dá pra entender E cara O O Diogo Barbosa Eu sei Ontem ele rateou Rateou mesmo Tem jogos que ele vai bem Outros que vai mal E o Nicolas ainda Tá lesionado Por isso A gente não tem Outro lateral esquerdo Né cara Infelizmente Ali na esquerda Era só o Diogo Barbosa Mesmo Mas enfim O vídeo vai ficando por aqui Curiçado até o próximo Eu precisava fazer Esse desabafo Aqui no final Desse vídeo Eu não costumo Fazer um desabafo No final Né Desses vídeos De De Ir ao estádio Nos vlogs No estádio Mas hoje Eu achei bem necessário Beleza? Forte abraço a todos Deixa o likezão Te inscreve no canal E tamo junto Ah se puderem Mano Claro Puderem me marcar Aí no Instagram Arroba Marlonntg Cara Tirando uma foto Fazendo um Postando um trecho Do vídeo Qualquer coisa No story aí Desse vídeo aqui E marcar no Instagram Lá Eu agradeço demais Ou no Twitter Eu vou repostar todos E retwittar todos aí Que puderem dar essa mão Beleza? Valeu gurizada Um grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo Tamo junto Fui Tchau Tchau Tchau